Framengo de Maraíal, falamos ao vivo aqui do estado de Luiz Wanderlei, onde daqui a pouco começam todas as emoções do futebol. Um grande jogo, uma grande festa, um grande espetáculo. É o Framengo de Tupi contra o Expressinho de Maraíal. Um grande jogo, um grande espetáculo, daqui a pouco voltamos em definitivo. Futebol em Maraíal, aqui é emoção. Voltamos já. Rolou a bola no estado Luiz Wanderlei aqui em Maraíal. Em homenagem, São Lula, Lula Wanderlei, vem tocando bonito, olha o Framengo chegando, toca bonito o Framengo. Vem chegando o Framengo, olha o Framengo chegando, isso. Toca bonito, vai saindo pra fora. Futebol em Maraíal, aqui é emoção. Lateral que favorece o Framengo de Tupi, vem tocando bonito, isso. Juan, tocou pra café, vai saindo pra fora. Futebol em Maraíal, aqui é emoção. É um grande jogo, é uma grande festa, um grande espetáculo. Olha a juventude, o futuro do Brasil, dois mil e trinta e dois. Nós estamos juntos, nessa grande festa. Vem tocando bonito, olha o Chegando Novo, tocou. Vai saindo pra fora. Ah, já coração. É o Expresso de Maraíal, jogando com alegria, com muito amor. Vem tocando bonito, olha o Expresso de Maraíal, chegando, toca bonito o Expresso de Maraíal. Vem tocando o Expresso de Maraíal, com camisa 14. Isso, tocou bonito, quem vai lá? O Expresso de Maraíal, vem tocando bonito, olha o Chegando Novo. Toca bonito, vai empanhando isso. O Flamengo chegando, o Flamengo chegando, quem sabe agora é o Flamengo. Recupera o Flamengo, o Flamengo chegando, quem sabe agora é o Flamengo. Recupera o Expresso. Aí desceu o Flamengo, pode sair o gol. Vem tocando bonito, olha o Chegando Novo. o expressinho de Maraíal, vem tocando bonito o expressinho de Maraíal, toca bonito o expressinho de Maraíal. O jogo é bonito, o jogo é bonito, o Flamengo chegando, o Flamengo chegando de Tupi, o Flamengo chegando, o coração tocou bonito, quem vai lá? O Flamengo, olha ele chegando, quem sabe agora, o Flamengo de Tupi, lá de Cantinho, a cidade maravilhosa, olha ele chegando, quem sabe agora, não é o Rio de Janeiro, mas é maravilhosa, é sempre um jogo, é sempre uma festa, é sempre um espetáculo no estado Luiz Vandelei, futebol em Maraíal, aqui é emoção! E aí, a cidade pra vocês verem, a cidade bonita, a cidade alegre, a cidade abençoada, um abraço ao prefeito, um abraço ao seu Lula, um abraço ao seu filho, os dois filhos, que Deus abençoe, nós estamos juntos, vem tocando bonito, olha ele chegando novo, o Flamengo, toca bonito o Flamengo, vem chegando o Flamengo, é sempre um jogo, é sempre uma festa, é sempre um espetáculo, vem tocando bonito, olha ele chegando de novo, quem vai lá? Isso, é o Flamengo, só está dando o Flamengo nesse minuto, vem tocando bonito, vem chegando bonito, é sempre um jogo, olha ele chegando, tocando, tocando bonito, o Flamengo, ainda assim, só dá Flamengo, o estado é muito grande, o estado de Luiz Vandelei, vem tocando bonito, é sempre um jogo, olha ele chegando de novo, vai passando, e nós estamos aqui nessa grande festa, nesse grande espetáculo aqui em Maraíal, é a cidade de Luiz Vandelei, é a cidade do cantor, Graúcio Costa, e nós estamos aqui, vem tocando bonito, olha ele chegando de novo, isso, vai tocando, quem sabe agora, passou, recuperou o expressinho, de Maraíal, aí ele chegando, caiu, falta o senhor Juiz Vio, falta que favorece ao expressinho de Maraíal, senhor Lucas, o juiz, vem tocando bonito, olha ele chegando de novo, passou por um, passou pelo outro, ainda o expressinho de Maraíal, e os carros passando na pista, e a gente comemorando, olha ele chegando de novo, olha ele chegando de novo, olha o expressinho chegando, é o expressinho de Maraíal chegando, é perigoso, não pode deixar, tem que tirar daí, isso, ainda assim, o Flamengo, recupera ele de tocando, quem vai lá? É sempre um jogo, é sempre uma festa, é sempre um espetáculo, futebol em Maraíal, aqui é emoção, vem tocando bonito, aí chegando o expressinho, toca o expressinho Maraíal, vem tocando o expressinho Maraíal, passa por um, passa pelo outro, o jogo é bonito, zero a zero, tudo igual, zero para o expressinho, zero para o Flamengo, e nós estamos aqui nessa grande festa, aí chegando, vai o expressinho chegando, é perigoso, não pode deixar, tira pra fora, futebol em Maraíal, aqui é emoção, fica bonito o Flamengo, vem chegando o Flamengo, recupera o Flamengo, ainda assim o Flamengo, recupera o expressinho, é o expressinho Maraíal, vem tocando bonito, é a juventude, é o futuro do Brasil, ele chegando de novo, toca bonito, quem vai lá, recuperou isso, toca bonito, zero a zero, o jogo é bonito, o jogo é emocionante, ou ele chegando, quem vai lá é perigoso, não pode deixar, se deixar ele vai fazer, se deixar ele vai fazer, raja coração, e parece que é pena, amigo, futebol em Maraíal, aqui é emoção, é pena, tem que favorecer o expresso, pode sair o primeiro gol, o juiz, autorizou o empatão, gol, gol, do expresso de Maraíal, um para o expresso de Maraíal, zero para o Flamengo, mas o Flamengo é valente, vai chegar o empate, já começou o jogo, toca bonito, vem tocando bonito, é sempre um jogo, é sempre uma festa, é sempre um espetáculo, aqui no estado, Luiz Vandelei, vem tocando bonito, ele chega de novo, é em homenagem ao céu Lula, hoje eu vou em homenagem a ele, eu estou aqui na terra dele, por isso que eu estou homenageando, esse estado bonito, esse estado feliz, mas o nome dele não é esse, o nome do campo não é esse, mas eu vou botar esse nome, em homenagem ao céu Lula, ele chega de novo, é perigoso, lá vem ele chegando, o expresso chegando, chegando, um para o expresso, zero para o Flamengo, o Flamengo é valente, vai chegar o empate, toca bonito, é sempre um jogo, tocou, camisa 21, passa bonito, vem tocando bonito, ele chega de novo, quem sabe agora, vem tocando de novo, passa por um, passou pelo outro, acha coração, futebol em Maranhão, que é emoção, vem tocando bonito, ele chega de novo, passou por um, passou pelo outro, vem tocando, isso, vem chegando de novo, é sempre um jogo, é sempre uma festa, o calor está grande aqui, a gente comemorando, e o sol já foi embora, e a gente festeja, ou ele chegando de novo, quem sabe agora, é perigoso, não pode deixar, um para o expresso, zero para o Flamengo, igual o Flamengo é valente, vai chegar o empate, olha ele chegando de novo, tocou bonito, quem vai lá, isso, olha o expresso chegando, é perigoso, não pode deixar, recupera o Flamengo, toca bonito o Flamengo, vem chegando o Flamengo, recupera o Flamengo, isso, tem que correr, tem que correr, tem que tocar, Juan, tem que tocar, Juan, tem que tocar, Juan, tocou errado, vem chegando de novo, o expresso chegando, toca bonito o expresso, Recupera o Flamengo, toca bonito o Flamengo Vem chegando o Flamengo O Flamengo tá chegando O jogo é bonito, o jogo é emocionante, o jogo é querido E a gente festeja No estado Luiz Vandelei Vem tocando bonito, olha, chega novo, quem sabe agora Passa por um, passa só pelo outro Quem não conheceu Lula, Vandelei, Aquini, Imaraial Todo mundo conhece, olha, chega novo Sempre um jogo, sempre uma festa 94 anos ele tem, e a gente comemora O jogo é bonito, o jogo é emocionante Futebol em Imaraial, aqui é emoção Chegando é perigoso O Expresso, o Expresso chegando, é perigoso Não pode deixar, recupera o Flamengo, toca bonito o Flamengo Vem chegando o Flamengo Recupera o Flamengo, toca bonito o Flamengo Vem chegando o Flamengo, olha, vem chegando Um para o Expresso, zero para o Flamengo Vem tocando bonito, isso Toca bonito, passa por um, passa pelo outro Vai, Juan, acredita em Juan, acredita em Juan Acredita em Juan, não pode brincar, Juan Não pode brincar, Juan Vem tocando bonito, tá chegando novo, o Expresso Toca bonito o Expresso, é perigoso, não pode deixar o Expresso Chegando haja coração futebol em Maraíal aqui é emoção 2026 é a Copa dos Três nós estaremos juntos outra vez o jogo é bonito vem tocando bonito, os preços tocando os preços, os preços, o Flamengo toca bonito recupera o Flamengo, isso Flamengo isso camisa 11, grande jogador falta o seu juizinho, falta que favoreça o Flamengo seu Lucas viu grande juiz e nós estamos aqui nessa grande festa olha ele chegando de novo, toca bonito é sempre o jogo, é sempre a festa, é sempre o espetáculo é quem vai lá, isso tem que aguentar vem chegando ele de novo um abraço a todos daqui de Maraíal, um abraço ao povo de Maraíal um povo feliz, um povo alegre um abraço ao povo, jogador, aos técnicos a todo mundo junto, no Expresso Maraíal toca bonito, no estado Luiz Vandelei, caiu dois, passou bonito o jogo é bonito, o jogo é emocionante haja coração vem tocando bonito, ele chega de novo passou por um, passou pelo outro um abraço ao seu Luiz Vandelei, grande amigo 94 anos, um abraço a seus filhos, que Deus abençoe e nós estamos juntos nessa festa futebol em Maraíal aqui é emoção vem tocando bonito, ele chega de novo isso, tocou, quem vai lá, Expresso isso, Expresso de Maraíal, camisa 6 toca bonito, um para o Expresso, zero para o Flamengo vem tocando bonito, é perigoso, não pode deixar olha ele chega de novo, joga bonito vem tocando, quem vai lá, isso tocou, passou, recupera o Flamengo toca bonito, haja coração futebol em Maraíal que é emoção o jogo é bonito, o jogo é emocionante tá aí Adelson, grande amigo Adelson sempre está no futebol sempre faz festa e a gente comemora, olha ele chegando, toca bonito vem chegando, tocou, leva o Flamengo toca bonito e toma poeira olha ele tocando bonito, vem chegando bonito no estado Luiz Vandelei, haja coração um para o Expresso, zero para o Flamengo a Flamengo é valente para jogar empate o jogo é bonito, o jogo é emocionante um abraço a todo prefeito daqui de Maraíal um abraço a todos de Maraíal estamos sempre juntos nessa festa que bonita, a cidade linda toca bonito, vem chegando, quem vai lá recupera bonito o Flamengo, toca bonito o Flamengo vem chegando o Flamengo, recebe o Flamengo recebe a alegria, recebe uma festa no estádio Luiz Vandelei, e a gente faz a festa haja coração futebol em Maraíal, que é emoção o Flamengo chega no Toca Bonito o Flamengo, vem chegando o Flamengo recupera bonito, é sempre o jogo é sempre a festa, é sempre a alegria no estado Luiz Vandelei, e a festa é bonita vem homenajar o seu Lula hoje e nós estamos aqui com o Expresso de Maraíal o Expresso de Maraíal grande jogo, grandes jogadores e a gente estamos nessa grande festa se inscreva no canal Chico e Aliança do Youtube faça parte desse canal dê seu joinha, compartilhe com seus amigos estamos sempre juntos, dê seu like não deixe de dar seu like no canal Chico e Aliança haja coração, futebol em Maraíal é que é emoção no estado Luiz Vandelei, haja coração que bonito o futebol é perigoso, ele chegou no batal haja coração, amigo olha o Flamengo chegando quem sabe agora, tem que bater batal haja coração quase saiu o gol do Flamengo futebol em Maraíal é que é emoção é só uma participação no canal Chico e Aliança o jogo é bonito, aí chegando quem sabe agora, isso tem que acreditar, tem que acreditar acredita, tocou bonito, vai café vai café, toca bonito isso, para o Willi, toca o Willi vem tocando bonito, é o Flamengo de Tupi, lá de Canhotinho nós toca aqui, nós joga bonito aqui em Maraíal no estado Luiz Vandelei, haja coração o jogo é bonito, o jogo é emocionante um para o Expresso, zero para o Flamengo mas o Flamengo é valente toca bonito, quem vai lá? isso, tem que botar no chão acredita, acredita passou bonito, olha o Expresso chega, toca bonito o Expresso recupera o Flamengo toca bonito o Flamengo e os carros passando na pista a gente comemorando eles chegando o Expresso, chegando recupera o Flamengo isso, quem vai lá? tocou quem vai pegar o Expresso de Maraíal é sempre um jogo é sempre uma festa é sempre uma alegria olha ele tocando bonito ele chegando de novo quem sabe agora, isso vem chegando o Flamengo toca bonito o Flamengo é sempre um jogo é sempre um estado no estado Luiz Vandelei é sempre uma grande festa é sempre um grande espetáculo futebol em Maraíal aqui é a emoção toca bonito ele chegando tocou, tocou pra rua tem que tocar falta o seu Juiz no Vio deixa passar falta o seu Juiz Vio futebol em Maraíal aqui é a emoção tem que acreditar olha a bola chegando é perigoso não pode deixar saiu pra fora lateral que favorece o Flamengo de Tupi vem tocando bonito ele chegando vai Juan tem que tocar tem que tocar tem que tocar pra um tem que fazer alguma coisa não pode deixar vai Juan toca bonito o Juan isso Juan quem sabe agora vai chegar no Batagora ele pegou haja coração amigo no estado Luiz Vandelei aqui em Maraíal é o expresso um para o expresso zero para o Flamengo a Flamengo é valente pra chegar o empate é sempre um jogo é sempre uma emoção vem tocando bonito aí chega novo toca bonito passou por um passou pelo outro um jogo é emocionante é só uma participação no canal Chico na aliança do YouTube faça parte desse canal vem tocando bonito vai chegando de novo quem sabe agora isso haja coração vem tocando bonito um para o expresso zero para o Flamengo futebol em Maraíal aqui é emoção é um é um